Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Uma das profissões mais antigas do mundo é a de barbeiro. Eu estou aqui conversando hoje com o meu barbeiro, Maninho, e a gente conversou também com outros dois barbeiros aqui da cidade. Eu comecei numa época que eu ainda trabalhava de empregado e eu fiquei desempregado na época. E eu sempre gostei da profissão porque eu vi meus tios trabalhando. E aí eu tenho até um padrinho que me ensinou, foi um que me ensinou a profissão, que é o Fernando. Na época eu fiquei desempregado e aí a minha tia me ofereceu essa cadeira. Que é essa cadeira que eu estou usando agora. Isso mesmo. Que o dono dela é o Dilon, meu tio. Sim. Até hoje ele não me dá e nem me vende, ele só me empresta. Aí ele... Fizeram lá, falaram, perguntaram se eu queria. O Fernando me ensinou as primeiras... As primeiras aulas de barbeiro, foi ele que me deu. Ele que me ensinou a profissão, né, de barbeiro. Isso há quanto tempo, Maninho? Isso há 17 anos atrás. E tem alguma história com um cliente que tu te lembra que te chamou mais atenção? Ah, tem umas quantas. Tem alguma que tu possa contar? Não sei, eu sempre deixo. História de barbearia é história de barbearia, não se conta. Isso mesmo, não pode. Não, o que é a minha profissão? É a mesma coisa, os clientes. Sempre que tem clientes novos, clientes que vêm, entendeu? Mas é a mesma coisa, amizades mesmo, tem com todos. Todos, são amigos, tem clientes. Desde que eu abri a barbearia. Bom, e assim como a história do Maninho Barbeiro, a gente vai conhecer outros dois profissionais com quase 50 anos de profissão. Getúlio Vargas, eu estou há 44 anos, desde que eu iniciei. Desde o dia 2 de janeiro agora desse ano. Tinha o Fernando, meu cunhado, que era barbeiro. Aí o Dilon, meu irmão, veio trabalhar com ele. E aí, como o Dilon estava trabalhando, eu também achei que valia a pena. Aí vim para trabalhar com o Dilon. Aí começamos a trabalhar junto, eu e ele. Trabalhamos quantos anos juntos? Depois, ele parou com a loja ali. E o Levi também trabalhou junto, nós três. Aí o Dilon parou, ficou eu e o Levi. A gente trabalhava antes na loja Lencraste, tinha uma vitrine ali, né? A gente trabalhava ali. Aí o Dilon começou com a loja ali, ele desmanchou aquela peça. E tinha comprado aqui, né? Aí eu me mudei para cá. Mas faz 30 anos anos já que eu estou aqui. Sócio, eu gosto de trabalho, gosto de trabalhar, me aposentei e não pretendo parar de trabalhar, né? Graças a Deus, nunca tive crise com clientela, nunca tive, sempre tive bastante movimento, sempre. Até hoje. E os clientes são fiéis. Fieis. Se diz que não pode trair o barbeiro nunca. Não pode trair o barbeiro, é verdade. Tenho clientes de, desde que eu iniciei a profissão, eu tenho vários clientes, pessoas que são meus clientes. Há 44 anos. 44 anos. E vários ainda tem, né? Tem muitos barbeiros na família? Tem muitos, já existo de muitos anos, né? Porque tinha, já antes o seu Mercedes, tinha o Vadinho, já antigamente, já isso aí. Todos da família Lencastro? Todos da família Lencastro. Quem é que faz tua barba? A minha barba é o mesmo. Tu mesmo? Nunca fiz barba em barbeiro, se eu te contar. É? Nunca. Nunca teve em nenhum outro? Não, não. Não confiou a mais ninguém nessa oportunidade? Não, não. É, é isso aí. 49 anos. O senhor é um dos mais antigos, se não, ou mais antigo? Hoje eu sou um dos mais antigos. Como é que o senhor começou na profissão de barbeiro? Sim, comecei ali na rua, por Alapacheco, por experiência, e fui indo e fiquei até hoje, né? Quem foi o seu professor? Meu professor? Isso foi meu pai, que era o meu pai, que era barbeiro, e que eu comecei a aprender ali na barbeira dele, e aí segui a profissão. Vem mudando, né, tia, mas hoje eu já estou para o fim da profissão, viu, já estou meio largando, viu, tia, tá? Mas é uma profissão que eu gostei e gosto até hoje. Se eu fosse novo, eu voltaria para barbeiro de novo, viu, tia? É que hoje, com uns 50 anos, quase de barbeiro, já está na hora de parar, viu, tia, e dar lugar para outros, né, tia, que novos, viu, tia? Que apesar que a nossa profissão de barbeiro está quase não está terminada. Hoje é a Salão Unicef, né, tia? Eu acho que está certo, né, tia? Tudo teve uma mudança, né, tia? Tia, tia, tia.